Violência contra a Mulher Até quando você vai continuar Sendo um saco de pancada desse cara nessa vida Se ele te bateu a primeira vez Vai bater mais uma vez Te machucar e magoar o seu coração Briga de marido e mulher Agora se mete a colher Briga de marido e mulher Agora se mete a colher Olha que meu rapaz, isso não é amor Um homem de verdade, um cavaleiro não maltrata a sua mulher Porque a fêmea nasceu Pra viver nesse mundo E receber todo carinho e muito amor no coração Zé Mané Briga de marido e mulher Agora se mete a colher Briga de marido e mulher Agora se mete a colher Briga de marido e mulher 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 Briga de marido e mulher